Vamos falar da Ponte dos Arcos aqui em Blumenau, que liga ali a Ponta Aguda e o Forstad e vice-versa. Vai voltar a ter energia elétrica na questão da iluminação pública, né? Porque os vândalos agiram, os ladrões, né? Roubaram ali a fiação. E o Estevão Limana vai dizer quando é que vai voltar a iluminação pública na Ponte dos Arcos. Fala, Estevão. Rodrigo e amigos ligados do Balanço Geral, agora são 7h20 da noite de quinta-feira. Nós estamos na Ponte dos Arcos aqui no bairro Ponta Aguda. Você pode ver aqui atrás de mim, está tudo iluminado, está tudo tranquilo. Diversos carros passando ali atrás da rua Itajaí, bem próximo ao Hospital Santo Antônio. Só que quando a gente mostra o outro lado da ponte, terminou a luz. Dá para ver que está um breu lá para trás, está tudo numa escuridão. Cerca de 70% da ponte não está iluminada desde que vândalos acabaram furtando a fiação elétrica aqui da estrutura. Não foi só aqui, a gente sabe, nós já mostramos no Balanço Geral que a ponte de ferro ficou aí quase um mês no total, total escuridão por muitos dias. Um prejuízo que superou 200 mil reais após o furto da fiação. Até aqui no lado, a gente pode ver nas caixas de passagem da fiação elétrica, dá para ver que foi cortado esses fios aqui. São fios que carregam a energia, quebraram os tubos também para poderem roubar o cobre. E aí é derretido, é vendido e a gente vai saber o que acontece com esse material. Lá para trás está tudo escuro, a Rua República Argentina está lá atrás. Mas a informação que a gente traz é que na segunda-feira a Prefeitura de Blumenau pretende reestabelecer a energia elétrica aqui neste local. Por isso, das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde, o trânsito aqui na Ponte dos Arcos vai ficar interditado no sentido Rua Itajaí, Rua República Argentina. Quem está vindo pela República Argentina para acessar aqui à direita o Hospital Santo Antônio ou então à esquerda para a região do Vorsta, em direção a Gaspar também, vai poder circular. Somente das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde, a pista da direita, que então, Rua Itajaí, a Rua República Argentina, vai estar interditada. Aí eu falei, são 200 mil reais em prejuízo dessa fiação aqui, juntamente com a Ponte de Ferro e também com lá no Anel Viário Norte, que também foi furtada, diversos fios foram furtados bem em frente ali ao Ambulatório Geral do centro da cidade. A gente pode ver lá então, né? Está tudo no escuro, é perigoso passar por aqui. De carro já é ruim, imagina a pé. A situação fica complicada, principalmente à noite. Então, essa é a informação. O pessoal vai reestabelecer a energia elétrica. E a gente espera que possa, já, a partir da segunda-feira, nós possamos ter já tudo tranquilo, tudo certinho e com segurança a energia reestabelecida aqui no local. E eu volto com você no estúdio. Valeu, Estevam Limana e tomara que não furtem de novo, né?